E olha pessoal, termina hoje o prazo para novos cadastros de quem quer receber o kit de alimentação escolar da rede municipal de ensino de Rio Preto. Podem fazer o cadastro pais ou responsáveis dos alunos que não se inscreveram em março e aqueles que não retiraram os alimentos agora em abril. O pedido deve ser feito pelo site riopreto.sp.gov.br ou presencialmente na escola em que o aluno está matriculado. Cerca de 29 mil alunos devem ser beneficiados com o programa.